Esse aqui é um local muito reservado na Amazônia. Na Amazônia, é moleque. Amazônia local no comando do peixe. Aê galera, paga oi o talento aí dos dois membros do Conexão Pesca Sub. Zaridui, Zonaridui não, Curimata. Agora, a sensação do momento aqui é a matrinchã. Pega aí, Marcelo. A gente chegou a tua mão ali. Sensação do momento, matrinchã. Vai que peixe lindo, hein? Alguém usa a matrinchã. Tchau.